O novinha safadinha, vamos combinar sim Trava a buceta no pau, senta bem devagarinho Trava a buceta no pau, senta bem devagarinho Vai sentar no DJ Lucas Vai sentar no DJ Lucas Novinha safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu bambu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu bambu Já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu bambu Vai desse jeitinho, se acaba na pica que eu quero ver Hoje tu vai gozar mulher, eu vou te dar prazer Vai sentar com força e dá prazer pra mim Trava a buceta na pica, senta bem devagarinho Trava a buceta no pau, senta bem devagarinho Trava a buceta no pau, senta bem devagarinho Trava a buceta no pau, senta bem devagarinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Senta bem devagarinho, trava a buceta no pau Senta bem devagarinho, vai! Trava a buceta no pau, senta bem devagarinho Vai sentar no DJ Lucas, vai sentar no DJ Lucas Vai sentar no DJ Lucas, vai sentar no DJ Lucas Novinha safadinha, pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu bambu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu bambu Já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu bumbu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu bambu Vai desse jeitinho, se acaba na pica que eu quero ver Hoje tu vai gozar mulher, eu vou te dar prazer Vai sentar com força e dá prazer pra mim Trava a buceta na pica, senta bem devagarinho Trava a buceta no pau, senta bem devagarinho Vai, trava a buceta no pau, senta bem devagarinho Eu vou te dar prazer Eu vou te dar prazer Eu vou te dar prazer Obrigado.